O que é isso? 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 Obrigado por assistir Primeiro, eu sou a se fazer o seu trabalho. Eu sou a se fazer o seu trabalho. Eu sou a se fazer o seu trabalho e a sua qualidade. Eu sou a se fazer o seu trabalho. Eu sou a gente tem um apoio de suportadores. Eu sou a se fazer o trabalho. E agora, a gente tem que estará em 100% de situação. Então, a gente tem que estará muito feliz na hora de fazer isso. É sempre que a gente tem que ter água de água. A gente tem que ter água de água. A gente tem que ter água de água. A gente tem que ter água. O que é isso? Eu acho que eu acho que é muito importante, porque eu acho que é muito importante, Quanto tempo.. Eu quero mais fazer isso. Eu quero mais se fazer o seu lugar. Eu quero mais se crescer. Eu quero mais se crescer. Mas eu quero mais se torcer para o seu lugar. Eu quero mais se torcer no meio de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Quando os jogadores estão trabalhando, quando o jogo foi lançado, eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Bom, as fazemos, eu já estava havendo fredes. Eu até tive que ganhar tanta coisa para euimi. Como eu achava que talvez eu seja por aqui, mas se eu não se cair em algum lugar certo, eu acho que eu tinha que ganhado 100% para ele. E eu fiz nada. Eu estou pensando que eu realmente os apoiar com isso. Deikendo que o pernante foi um erro dele, Mas depois de pegar o passo é só de ir, isso é um passo que fica com o passo da direção, então é que será o passo da frente. E o péssimo! O passo não é assim, então eu vou fazer o passo. Quando eu falo, quando eu falo, eu falo muito. Quando eu falo, eu falo que você não vai fazer o passo da frente e o passo da frente. Eu falo que eu posso fazer o passo da frente. No final, eu não consegui fazer uma forma de build-up, mas eu não consegui fazer uma forma de frente, mas eu não consegui fazer uma forma mais rápida. Obrigado.